Códigos lucrativos, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Códigos Lucrativos e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o Códigos Lucrativos. Fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. Começo te passando um alerta que é muito importante, tá gente? O Códigos Lucrativos é vendido somente no site oficial e eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do site oficial do Códigos Lucrativos, assim você garante estar adquirindo o produto original, e não corre nenhum risco de comprar produto falsificado e perder o seu dinheiro. Ok? Fica esse alerta então. Então vamos lá, gente, entender o que é o Códigos Lucrativos e como funciona essa plataforma. O Códigos Lucrativos, gente, ele trabalha com uma inteligência artificial na qual ele mapeia tudo na internet e eu vou te dar um exemplo aqui prático de como funciona. Vamos supor que o cliente está pensando em comprar uma geladeira. O Códigos Lucrativos, ele vai mapear tudo isso através da sua inteligência artificial, vai começar a gerar códigos para grandes empresas, para empresas desse nicho, tá gente? E aí essas empresas vão começar a jogar ali na cara do cliente justamente o que ele estava pensando em comprar, a geladeira, por exemplo, vão começar a jogar anúncios então para esse cliente justamente disso. Então esses anúncios que você vê aí, muitas vezes você está pensando em comprar um sofá, está pensando em comprar um fogão ou qualquer coisa, começam a aparecer anúncios para você justamente disso. É mais ou menos assim então que funciona o Códigos Lucrativos e você vai fazer parte disso, tá gente? Você vai aprender a gerar esses códigos para essas empresas. Você vai gerando os códigos e assim você vai fazendo uma grana extra. E para as empresas é bem importante também porque assim elas têm mais chances de vender, elas vão estar oferecendo justamente o que o cliente quer comprar. Elas têm mais chances de vender e você assim ajuda elas e faz uma grana extra com isso. Simples assim, tá gente? É bem simples, bem prático e bem descomplicado para qualquer pessoa conseguir fazer uma grana extra dentro do Códigos Lucrativos. E você vai fazer o seu cadastro aqui no link abaixo, vai preencher o seu e-mail e logo em seguida nesse seu e-mail você já recebe o seu acesso e também você recebe as instruções no passo a passo bem direitinho para você saber o que fazer. Então você não vai ficar perdido. Você vai ter um passo a passo a seguir e você vai saber como gerar esses códigos. Não se preocupe que você tem um passo a passo, então você vai saber exatamente como fazer ali dentro da plataforma e aí você vai fazendo uma grana extra todos os dias, de casa, do seu celular, nas horas que você tem livres no seu dia. Lembrando você que é uma grana extra, gente, que você vai fazer, você não vai ficar rico com isso. É somente uma grana extra, tá gente? Então talvez num dia ali você faça 50 reais, no outro dia 60, não sei, vai depender de você, de quanto tempo você ficou dentro do Códigos Ducrativos, tá? De quanto você ficou ali ajudando então dentro da plataforma. Então depende de cada um o quanto vai fazer. Mas é sim uma grana extra e uma grana extra é sempre bem-vindo, certo gente? É assim que funciona então o Códigos Ducrativos. Espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. E lembrando que o link do site oficial do Códigos Ducrativos tá aqui embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais então, gente. Boa sorte pra você aí no Códigos Ducrativos. Tchau, tchau.